Voltei à Rede Bela, só que hoje vai ser totalmente diferente. Pedi um help pra Bianca e ela vai me ensinar a comprar o que eu preciso e a ensinar a me maquiar. Oi, Bi. Oi, Fanny. Tudo bom? Tudo bem, gente. E aí, preparada? Preparada? Hoje, maquiagem, assim, super coringa, com produtos nacionais super acessíveis que você encontra aqui na Rede Bela. Então, assim, pra pessoas que não têm muita experiência no estado de maquiagem... Então, ó, você vai me salvar. Com certeza, muito bom. A Bianca já preparou minha pele, né, porque eu tava com a olheira. O primeiro truque vai ser o do contorno, que eu vou utilizar pra contornar ela e ainda dar afinidade no corpo. E como ela é delicada, olha o que eu fiz. Fuma, esfuma até dar uma dor. É a fé que vai dar fé. E você pode usar a mãozinha, né, pra salvar. Segura a fé que vai, entendeu? Pronto, Bianca. Top. Deu certo. Agora tá o truque, gente. A mesma sobra que você usou com o contorno, você usa pra... Vou comprar uma dessa. Tá vendo? Boca rosa pra paiô, tá, gente? A coleção. Pega as mesmas cores de contorno que você usou e usou como sombra. Aqui, ó. Toma um pouco. Ai, isso aí. Ai. Pega isso. Olha, eu querendo usar o dedo, né? Não tô porque deu certo. Existem cinzas maravilhosas nessa loja e eu querendo usar o dedo. Vamos lá. Pronto, deu certo. E depois, deu certo. Agora, um super truque coringa na maquiagem é o quê? O brilho e o iluminador. Deu errado, deu tudo. Taca glitter que fica tudo certo, entendeu? Muito shiny, eu gosto. Shiny, shiny, shiny. Bora lá. Blow. Esse é o quê? Ah, esse é o iluminador líquido. Ah. Que aí eu gosto de passar ele antes do glitter. Aí tudo líquido eu tenho medo. Mas calma. Aí a gente respira, bota ele, aí esfuma com o dedo mesmo e depois coloca o glitter. Tem que o glitter gruda que não sai nem quando você quiser. Vou fazer no olho. Umas duas batidinhas e já resolvo. Tá bom? Aí. Aí tenta concentrar mais no início do olho, sabe? Pra ficar mais parecido com o outro. Isso. Shiny. Shiny. Muito glow. Olha aí, minha mãe. Tá pronta. Já muitos... Muitos dólares na conta, entendeu? O rímel que a gente vai estar usando. Meu volumão da boca rosa, pra paiô. Aí o mesmo truque que a gente usou nos olhos, a gente vai usar no lugar do iluminador. Então a gente passa esse e depois passa o iluminador por cima pra potencializar ele. Ah, pra ficar molhadinho e depois colar o iluminador. Exatamente. Aumenta muito a durabilidade dele. Já vou comprar também. O Oh My God da boca rosa também. Gosto mais desse aqui, porque ele é mais brilhantinho, sabe? É realmente o iluminador salvo. Salvo. Minha gente, tá tudo dando errado. Tá com o iluminador. Tá tudo dando errado. Tá com o iluminador. E o batom, né? Ah, meu amor, né? Toda mulher tem que botar um bocão. Um bocão, um bocão, porque aí já é outra mulher. Meu amor, tem que respeitar uma beleza, né? Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Só um batom, um negócio. E já chega. Mas olha, veio pronta. Da, veio pronta. Então, gente, tá pronta. A gente não quis dificultar muito, botar muita coisa. Não precisa de muita coisa. Obrigada. Música Legenda por Sônia Ruberti